Boa notícia para Itajaí. A cidade inicia a temporada de verão com todas as praias próprias para banho. Direto da Praia de Cabeçudas, a Juliana Sene tem mais informações para a gente em relação a esta situação. Vamos acompanhar. Boa notícia para Itajaí, porque todas as praias aqui da nossa cidade estão próprias para o banho. Esse dado está no relatório de bauneabilidade do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. E as análises coletadas, as últimas que foram coletadas, foram divulgadas com relação ao começo de dezembro. E a gente pode dizer, então, que todas as praias estão realmente limpas. Olha que legal. Durante a alta temporada de novembro a março, esse relatório de bauneabilidade, essa coleta, vai ser feita toda semana. Sempre às sextas-feiras. E a gente tem como uma das praias aí que está própria para banho, essa aqui que é de cabeçudas. O relatório levou em consideração três pontos da Praia Brava, um ponto da Praia do Atalaia e um ponto aqui da Praia de Cabeçudas. Na região da Anfre, somente Itajaí Navegantes e Balneário Pissarras estão com todas as praias próprias para o banho. Em 2021, Itajaí ficou com duas praias na primeira colocação entre as mais limpas de Santa Catarina. De acordo com o relatório de bauneabilidade, todas as análises que foram feitas durante o ano passado deram positivas. Ou seja, 100% de praias limpas. Isso atrai os moradores, também os turistas, é claro. Aqui a Praia de Cabeçudas, por exemplo, ela é muito frequentada na temporada agora pelos moradores lá de Blumenau, de Joinville. Gostam bastante dessa praia por ela ser calma e também, é claro, limpa. Bom desempenho do município nos relatórios de bauneabilidade está diretamente ligado com os investimentos que estão sendo feitos na rede de coleta e tratamento de esgoto. Que começou aí por bairros como Praia Brava, Cabeçudas, Centro Fazenda e Vila Operária. E está sendo ampliado nos bairros São Vicente, Cordeiros, Murta e Cidade Nova. Mas apesar aí das fiscalizações também com relação à rede clandestina de esgoto, que também é feito pelo Semasa, a gente ainda tem apenas 58% da cidade saneada, com saneamento básico. Ainda falta muito para atingir o patamar de municípios como o de Balneário Camboriú, que tem 98% de saneamento. E ano que vem vai ser o município mais saneado de Santa Catarina. Mas a gente tem a Praia de Cabeçudas, que é limpinha, que está sempre muito bem vista aí no relatório de bauneabilidade. A Praia Central de Balneário Camboriú vem também melhorando muito. É muito procurada pelos turistas, mas a qualidade da água ainda é inferior às praias de Itajaí, exatamente por essa questão do tratamento de esgoto. Lá tem muitos prédios. Então, a gente tem que realmente aproveitar as praias aqui de Itajaí, porque elas estão com ótimos indicadores. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado.